E o Fernando apresenta o Menino Fogo e a Menina Água 2 Outra vez aqui, Menina Água, numa aventura É, pois é Você só mete a gente em lugares ruins Oxi! E você só fala que eu que meto porque você é mais inteligente? É Oxi, só porque você tem a inteligência? Sim Ah, meu Deus Olha, vamos aqui Vem Deixa de loucura Ah, loucura Que loucura nada Você tá me tratando mal, Ninha Como naquela vez Ah, deixa Malcriada Você esqueceu a memória, foi? Você tá muito, você tá muito mal agora Não interessa, deixa Ah, não acredito Ei, o que que agora isso faz? O que acontece se você pegar a poção aí? Eu não sei Ah, acontece nada Ainda bem Ainda bem Agora sim, você que é inteligente Ah, entendi Abre aqui Ah, agora é de verdade Obrigado Agora você tem que correr o mais rápido possível Ah, sim Aqui Ah, muito obrigado Você também é inteligente Inteligente Você falou inteligente? Inteligente Deixa, muito obrigado De nada De nada Eita Ah, eita Eita não Ah Eita não É mesmo Ah, moça Toma cuidado Ah Vê se não cai nos espinhos Ah Outra vez Toma cuidado Eu quero chegar no campo Calma Fogo Calma menino Fogo Ok Inteligente Com medo Da morte Como assim? Mas e se Chegar a morte de verdade? Ah Aqui tá Vermelho Será que Só vermelho Consegue ativar? Peraí Qual que é? Ah Você falhou Que loucura Voltou Tudo de novo Por que cair? Ah Agora atravessa Vai Malcriada Muito má Deixa disso Muito má Fecha Essa sua boca Ah Você que fecha Sua Ah É A gente não é mais amigo Não Ah Então não vou ativar Isso daí Não Abre 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 Que trofícil Agora Não morrer Te empurrar E Te empurrar e Se falar mal Desculpa 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 Senhor mestre Senhor mestre Senhor mestre Fogo Assim sim Fogo Já que sou foguado Fogo 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 Nada a ver Ah Não falei errado Não falei errado Deixa dessa mania e vem Você quer que não Seja seu amigo Desculpa 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 Ah Você fechou Agora vai Vem Ok Ok Agora que não tem Nenhum mais medo Medo não tem Né Por que Precisa fazer Seu barulho Nada não Agora A gente conseguiu Passar Sobe aí Ok Agora Vem subir aqui Muito ok Né A gente Sempre obedece Vai Agora sim Pode passar Epa Não O que Você Botou pra cima Agora sim Podemos passar Até que Enfim Vem cá Pra Tente Entrar O menino O menino O menino Fogu E a menina Água Venceram Não Então Tá